Olá, pessoal! Sejam bem-vindos ao canal Bonecas da Tia Fran. Eu sou a Neon e hoje nós vamos fazer o desafio da farinha com as irmãs Clara e Sofia. E se vocês gostam desse desafio, já se inscrevam agora aqui no canal e curtam o nosso vídeo. E então, meninas, podemos começar? Sim, eu estou muito nervosa e eu estou ansiosa. Então, vamos às perguntas. Quem é a mais bagunceira? Sofia, pode abaixar. É você. Eu estou comendo farinha. Quem fala mais? A Sofia, ela não para de falar. Ela vai lá em casa e fica tagarelando o tempo inteiro. Ah, para! Se eu não falar, você também não fala. Então, vai Sofia, abaixa a cabeça. Poxa, quando eu for lá na sua casa eu não vou mais conversar. Ah, brincadeira, irmã. Quem dorme mais? Essa eu não preciso nem falar, Sofia. É sempre você que dorme. Eu estou limpa, eu ainda estou limpa, eu ainda estou limpa, eu ainda estou limpa. Poxa, essa brincadeira não está justa. Quem foi que escreveu essas perguntas? Nem olhe para mim. Quem come mais? Poxa, então é assim? Eu que como mais? Está bom, né? Ah, viu como é bom? Fica suja. Quem é a mais folgada? A Sofia. Claro que é a Sofia. Não, claro, é você. Você que é sempre mais folgada desde pequena. Sofia, não é não. Você sempre foi folgada. Lembra aquela vez que você pegou meu tênis emprestado e nunca mais devolveu? Ah, mas ele combinou muito mais comigo do que com você. Então, isso mostra que você é folgada sim. Pode abaixar essa cabeça, Sofia. Poxa, eu não estou gostando dessas perguntas. Quem é a mais chata? A Clara. Desde pequena, ela sempre foi a mais chata. Tá, vai. Dessa vez, eu vou concordar com você. Nossa, tem farinha até no meu vestido. Não é só no vestido, não. Ah, olha você também. Tá toda suja. Quem é a mais barulhenta? A Sofia. A Sofia. Dessa vez, a Sofia. Mas por que eu? Porque a mamãe disse que você já nasceu berrando, esgoelando. E eu nasci quietinha. Então, você. Você é a mais barulhenta. Ah, Clara. Isso não vale. Eu era um bebê. Então, mas não importa. É você, Sofia. Abaixa a cabeça. Vai. Eu estou adorando essas perguntas. Quem é a mais carinhosa? Eu, né? É. Dessa vez, é você. Você sempre foi carinhosa. Ah, não. Olha meu olho. Tá vendo como é bom? Agora sim, eu estou gostando dessas perguntas. Quem é a mais engraçada? Por que você baixou? Porque eu sou a mais engraçada, a mais divertida. Não, eu que sou, Sofia. Ah, não. Clara, nem vem. Ah, essa não valeu. Ah, valeu sim. Vocês duas são legais. Quem demora mais no banho? Ah, Sofia. Ela não toma banho todo dia. E aí, quando ela entra no banheiro, ela demora um ano no chuveiro. Clara! É sério. Abaixa a cabeça, Sofia. É você. Quem se arruma mais rápido? Ah, Sofia. Eu não sei como ela consegue. É. Dessa vez, eu vou concordar. Sou eu mesma. Quem é mais medrosa? Tá bom. Eu já sei que sou eu. Quem é mais distraída? Ah, não. Pode parar. Quem foi? Foi você, né, Sofia? Que colocou essas perguntas. Eu? Eu não sei de nada. Eu quero fazer uma reclamação. Essas perguntas estão muito injustas. Tá vendo como é bom se sujar? Quem é mais inteligente? É você. Afunda a cabeça. Poxa, eu não quero mais ser inteligente. Quem chora mais? Sofia. Eu? Mas eu nem choro tanto assim. Ah, para, Sofia. Você quebra sua unha ou você já começa a chorar? Tá bom. Eu não aguento mais essa farinha. Olha lá. Vai chorar. Para, Sofia. Quem mais ficava de castigo quando era pequena? Ah, não sei. Eu acho que era eu, né, Clara? É, é você. Então vai. Você se entregou. Então coloca a cabeça na farinha. Vamos, vamos. Você tá comendo a farinha, Sofia? Eu não. É porque espalhou tudo aqui. Quem é mais teimosa? Teimosa. A Sofia. Eu? Nem vem, Clara. É sempre você que teima mais. Eu não sou teimosa. Pode parar. É teimosa sim aí. Tá teimando que é teimosa. Abaixa essa cabeça aí, Clara. Poxa, isso é muito injusto. E quem acha que o pessoal que tá assistindo agora esse vídeo deve se inscrever no canal e curtir. Bom, pessoal, e esse foi o nosso desafio da farinha com as irmãs Clara e Sofia. Vocês gostaram desse desafio? Se gostaram, não percam os nossos próximos vídeos aqui no canal. Tchau, tchau, tchau.